Mirtilo, um frutinho pequeno, saboroso e que começa a ganhar espaço em Santa Catarina. O Hugo e a Mayumi são engenheiros agrônomos e plantaram a lavoura há dois anos para diversificar a propriedade rural. Está satisfatório o resultado até o momento da forma que a gente está tratando a plantação. Então, para produtor familiar que tem áreas pequenas, eu acho que a aposta das pequenas frutas é maravilhosa. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição você também vai ver. Plantio do milho safrinha. Em Ituporanga, agricultores apostam em variedades de alto potencial para rotacionar com a cebola e garantir renda. Muito importante porque o milho tem palhada, o que o solo precisa é palhada depois para nós fazer uma cultura principal que é a cebola. Na dica Vale Agrícola, como se faz muda de figo? Epagre lança nova variedade de feijão com alto potencial de produção e maior resistência a doenças. Uma planta que divide opiniões, vamos mostrar o que é a Moringa Oleífera, que teve a venda de produtos proibida pela Anvisa, mas é considerada por muitos como a árvore da vida. Por conta dos inúmeros benefícios da Moringa, ela é considerada a árvore da vida. Aqui em Rodeio, em Santa Catarina, ela vai muito além do cardápio da mesa da família. Ela também é uma grande aliada na produção do vinho. E vamos ter pudim banho-maria na dica culinária da semana. Uma receita que leva a mistura para bolo entre os ingredientes. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação pra você está só começando. A Ipagre acaba de lançar uma nova variedade de feijão. É o Potência, que como o nome diz, tem mais produtividade e também maior resistência às doenças. O sexto cultivar de feijão lançado pela Ipagre foi apresentado em Chapecó, no Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar, o CEPAF. O feijão Potência é mais produtivo e possui resistência à antracnose, uma das principais doenças da cultura. Foram mais de 15 anos de pesquisa até chegar a escultivar. As principais características que diferenciam ele dos demais é alto rendimento de grãos, superior a vários materiais que são cultivados no Estado. Ele tem uma peculiaridade que é resistência à antracnose nas vagens. Isso é muito interessante porque a gente acaba diminuindo o uso de agrotóxicos na lavoura, reduz custo para o produtor rural e também para a biossegurança do nosso alimento, do que a gente vai comer. O cultivar SCS 206 Potência é um feijão preto, recomendado inicialmente para cultivo nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Região Sul, que é responsável por mais de 40% da produção total de feijão e responde por mais de 96% da produção de feijão preto no Brasil. O novo cultivar da Epagra apresentou produtividade 11% superior a outros materiais genéticos, avaliados em três anos de cultivo. Comparando o rendimento de grãos em relação aos cultivares Uirapuru e Campeiro, apresentou produtividade superior a 100%. A demanda por cultivares é sempre necessária, é sempre a busca por cultivares de maior produtividade, de maior resistência. E esse cultivar é um cultivar que se destaca por ser o cultivar, dentre os experimentos, o mais produtivo. Por isso o nome dele traz muito bem explicado o feijão potência. A gente sempre se baseia, num programa de melhoramento, a busca de cultivares que os produtores precisam. Então, maior rusticidade, maior resistência a doenças, maior produtividade, qualidade de grãos, sempre tentando resolver problemas lá para o cultivo, para o produtor rural e também para nós, que vamos consumir esse produto. O lançamento da variedade ocorreu durante o segundo dia de campo da EPAGRE-CEPAF. Uma oportunidade para agricultores e sociedade conhecerem resultados das pesquisas desenvolvidas. O evento fez parte das comemorações dos 28 anos da EPAGRE. Nós temos aqui vários estandes, onde são mostradas coberturas de solo, estamos mostrando diferentes manejos de plantas daninhas na cultura do feijão, diferentes densidades e potenciais produtivos. Além disso, temos a questão das pragas iniciais na cultura de milho, que também estão sendo mostradas, as cultivares de milho, bem como manejo de pragas e doenças na cultura do feijão e também da soja. E para mim é muito importante saber sobre o plantio, planto feijão, e a EPAGRE é o braço direito nosso lá em Lajado Grande. Então, para mim é muito importante. Eu devo muito à EPAGRE e eu não tenho porquê, eu não vim participar dos eventos da EPAGRE, para mim beneficia muito. Já começou o plantio do milho safrinha. Aqui em Ituporanga, ele tem pelo menos duas finalidades, fazer a rotação de cultura depois da cebola e também garantir renda extra. Rio do Norte interior de Ituporanga, região forte na produção de cebola. Do alto, se vê feijão já amarelando, chegando à maturação e também as máquinas que trabalham sem parar no plantio de grãos de safrinha. Nesta propriedade, pelo primeiro ano, a rotação de cultura é feita com o milho. Optei pelo milho para ter uma renda extra, posso cebola, e também fazendo um rodízio de cultura. Primeira vez que eu vou plantar milho, outros anos eu vim fazendo rodízio com cobertura verde ou soja, esse ano eu optei pelo milho. É muito importante porque o milho tem palhada, o que o solo precisa é palhada depois para nós fazer uma cultura principal que é a cebola. Então, o milho vem muito bem nessa característica, ele vai dar um rendimento para o produtor e ainda deixa uma palhada para a conservação do solo. Para fazer duas safras no ano em uma mesma terra, aposta em uma cultivar de alta produtividade. Um ponto buscado nas sementes de milho é a versatilidade. E o 2401 entra justamente nesse papel, é um milho de versatilidade, a gente planta ele aqui desde julho nas regiões das missões, no sul do Brasil, e na safrinha, sem dúvida nenhuma, vai até o meio de janela, que a gente chama lá, o meio de plantio, que seria em torno de fevereiro. O milho do cedo, com certeza, vai produzir mais. Ele vai ter um teto produtivo em torno de 200, 220 sacos por hectare, que nós já colhemos essas produtividades. Quando a gente planta pós-cebola, é uma outra característica. É um milho que pode produzir muito pós-cebola em torno de 150 sacos por hectare. É uma produtividade muito boa para uma segunda safra pós-cebola. São colocadas cerca de 75 mil sementes por hectare para atingir uma população final de 70 mil plantas. A variedade também é indicada para quem busca silagem de alto padrão. De alto rendimento de leite por hectare, de alta digestibilidade. Vamos falar daquele produtor que fez um grande investimento em ambiente genético de animal. Aí ele precisa de uma silagem de alto investimento, aí o 2401 entra, sem dúvida nenhuma, com um grande ponto. Mas o grande fit desse produto, sem dúvida nenhuma, é grão. Para garantir a alta produtividade, aliada é a biotecnologia. É a PWU ou PowerCore Ultra, uma importante ferramenta para o manejo das principais lagartas da cultura do milho, que oferece ainda flexibilidade para o uso de herbicidas. Principalmente num ambiente como esse que a gente está aqui, um ambiente de pós-cebola. Onde essa cultura que está entrando agora, no caso o milho, ela também tem esse papel de importância agronômica, de rotação e tudo mais. E também ajudar no controle do banco de semente de ervas da lavoura, para que no ano seguinte ele tenha uma facilidade na condução da principal cultura aqui, que no caso é a cebola. Então é um milho com uma alta versatilidade e mantém essa performance e alto desempenho tecnológico. E daí, já está seguindo a gente nas redes sociais? Não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube. Também estamos no Facebook como Vale Agrícola e no Instagram como arroba programa Vale Agrícola. E por lá a gente compartilha um pouco dos bastidores do programa. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a produção de mirtilo. Em Vidal Ramos, casal de engenheiros agrônomos aposta na atividade. Frutinho tem alto custo de investimento, mas também possibilidade de retorno em poucos anos. E tem a dica de como fazer a muda de figo. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Cicobi, que sempre nos deram todo o apoio. Cicobi, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. A EcoSat é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da EcoSat é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões EcoSat, sinônimo de longevidade. E agora tem dica Vale Agrícola, hoje atendendo mais uma dúvida de espectador. Como se faz muda de figo? Então, dona Fausta, para obter muda de figo é uma coisa relativamente fácil. A gente vem aqui na planta, escolhe um galho que dê um tamanho razoável. Aí faz a incisão aqui. Eu vou cortar ela em bisel para não prejudicar a planta mãe, né? Para já não ter o problema de apodrecer o galho daqui. Aí a água escorre e vai embora. Esse é um galho de um tamanho razoável para fazer uma muda bem bonita. Retiro um pouco das folhas. E posso deixar algumas folhas aqui, as folhinhas mais novas. Esse é um galho legal. O macete é dividir ela em três partes. Então, se ela tiver 30 centímetros, 10 centímetros aqui, uma terça parte vai ficar de fora da terra. Então assim, mais ou menos 30 centímetros daqui até aqui vai ficar fora da terra. Isso aqui eu vou enterrar. Eu vou fazer num vaso que é mais fácil de cuidar. Então vai ser mais fácil de administrar a água diariamente e ter o cuidado perto de casa. E vem aqui e medir ela. Então eu vou enterrar duas terças partes. Vai ficar uma terça parte de fora. Dá uma empurradinha aqui para ficar mais perto do caule. E água. Dentro de praticamente um mês, 45 dias, as primeiras raízes já devem começar a aparecer. E aí depois, com o tempo, se quiser ter certeza que está bem formada a raiz, pode, com cuidado, ou puxar o pé aqui e ver se sentir que ele está firme, ou vir aqui do lado, dar uma escolhadinha para encontrar as primeiras raízes. Mas o ideal é que pegar a planta direto e já colocar no lugar definitivo. Em 45 dias vai ter uma muda de figo. Basicamente, todas as plantas que tem no jardim que formam um caule, que não sejam as plantas que formam torceira e formam um caule ou lenhoso ou herbáceo, elas vão ter a facilidade de enraizar, propiciar as condições ideais. Que seria um solo bem úmido por um bom tempo, controlar a umidade, não pode deixar secar. Se secar, vai perder a capacidade de enraizamento. As amorinhas, todas elas enraizam bem assim. E a mora branca ou a mora negra, que dão árvores muito fácil de enraizamento. Figo, todos os parentes do figo, todos os que têm o gênero fico, se enraizam muito bem. Trepadeiras, trepadeiras de muro, unha de gato, cissos, enraizam muito bem. Como eu falei, é uma gama muito grande, mas dentro do jardim, basicamente 80% que formam uma planta, que tem um galhinho, conseguem enraizar. O mirtilo, também conhecido como blueberry, tem ganhado espaço nos noticiários agrícolas nos últimos anos. Como ponto negativo, tem um alto custo de investimento. Mas como ponto positivo, boa produtividade na região sul do Brasil e também alto valor agregado. Um jovem casal de engenheiros agrônomos de Vidal Ramos aposta nesta atividade. Está bem otimista. A plantação de fumo ainda toma espaço de grande parte desta propriedade na localidade de Campestre, em Vidal Ramos. Mas frutas como a amora, framboese e principalmente o mirtilo começam a ganhar espaço. O terreno é do pai do Hugo. Na formação em agronomia, ele conheceu a esposa Mayumi e foi ideia dela produzir o fruto. E ele ficou assim, meio, ah, não tem cultivo aqui, é mais difícil, ninguém conhece. Sempre há essa dificuldade com o consumidor, né? Se o pessoal não conhece, você não tem saída. A gente descobriu as primeiras informações sobre essa cultura, o mirtilo, no curso de agronomia realizado em Rio do Sul. A partir daí, a gente começou a levantar informações, fomos atrás de produtores em vacaria e outras regiões. Buscamos informações, buscamos preço de muda, o sistema de produção, irrigação, enfim, preparo de solo, até chegar na implantação da lavoura. Foram praticamente quatro anos, desde as pesquisas até chegar aqui. Mil pés plantados em meio hectare que antes era usado como pastagem. Os carreiros foram feitos em nível e os principais cuidados nos primeiros anos, até que os pés tomem forma, foram o preparo do solo e a irrigação. Um dos principais entraves para a produção de mirtilo no estado de Santa Catarina é o alto custo de implantação. O Hugo e a Mayumi investiram cerca de 35 mil reais em meio hectare nesses dois primeiros anos. A gente teve que incorporar bastante serragem, cama de aviário, fazer um preparo profundo do solo. Teve a muda também que foi caro e mais a implantação com irrigação. Então, sem irrigação não dá de cultivar o mirtilo, então o custo inicial realmente é bastante alto. A serragem é aliada para evitar a infestação por plantas daninhas e, quando necessário, eles utilizam herbicidas. Na fertirrigação, o uso de nitrogênio, a alternativa mais barata para reduzir os custos. E o melhor, o mirtilo chama atenção positivamente quando o assunto é pragas e doenças. Existe uma doença foliar que, na verdade, não tem trazido grandes prejuízos para nós, até se a gente for ver os brutos mais novos. Eles não têm essa doença, então está bem tranquilo. E mosca da fruta, que é bastante comum em outras culturas, em outras frutíferas, bastante comum mesmo, no mirtilo não estamos tendo esse problema. Como agora o pomar tem formação ainda, não precisa podar ele ainda. Mas a partir do ano que vem, depois que produzir, nós vamos começar a fazer a poda dos ramos que já produziram. A irrigação é feita principalmente agora, nessa época de enchimento de baga, de maturação. Então, quando não chove, a gente irriga duas vezes por dia, meia hora. Uma frutinha pequena e de muito sabor. A colheita é realizada em dias intercalados, de forma bem cuidadosa, para não amassar os frutos que são bem sensíveis. No ano passado, primeira colheita, a produção foi de 100 quilos. Este ano, a expectativa é de 300 quilos e, para o próximo ano, mais de 500 quilos. Em estágio adulto, após os cinco anos, um hectare pode produzir cerca de 10 mil quilos. Como a gente concilia outras coisas, não está a dedicação exclusiva com essa plantação, acredito que poderia estar melhor, desde o preparo do solo, enfim, mas até que está satisfatório o resultado até o momento, da forma que a gente está tratando a plantação. Mas, assim, acredito que em um, dois ou três anos a gente vai estar no nível que a gente queria. Como toda cultura, há vantagens e desvantagens. O mirtilo não é diferente. O principal entrave, neste momento, é a venda. Porém, o casal vai em busca de soluções para não perder nada da produção. Para vender fruta no Brasil, principalmente essas pequenas, por ser já embalada, tem uma grande dificuldade, porque daí a gente precisa ter código de barras, principalmente. A gente precisa ter formação nutricional, aí precisa daquele QR Code para poder você ver quando foi colhido, onde foi colhido. Então, tudo isso acaba gerando um custo muito alto também para você vender. Nós também pensamos em vender congelado ou vender em outras formas, mas daí se você for fazer um beneficiamento, você precisa de uma agroindústria, que também já gera custo. Então, a gente está tentando ver o ano que vem para vender, talvez, nos mercados da região, como Brusque, Rio do Sul, para ter essa saída. No Rio Grande do Sul, que concentra a maior produção, o quilo é vendido por cerca de R$ 60,00. Preço gerado pela demanda. O mirtilo tem grande versatilidade na culinária e faz bem para a saúde, pelas propriedades nutracêuticas, devido ao alto teor e diversidade de antioxidantes naturais e polifenóis. Dentre os benefícios, o combate aos radicais livres causadores de doenças degenerativas, além de estar relacionado com a prevenção ao câncer, problemas cardiovasculares e oculares. E se tem procura, é preciso quem produza. A nossa região, as terras são pequenas, são pequenas propriedades, e a introdução dessa cultura, ela não utiliza muito espaço, é uma forma de renda alternativa, além do fumo, que é característico da região, né? Tentando agregar mais valor às terras e à mão de obra familiar, que hoje é muito visada. Desafios que o casal de Vidal Ramos não tem medo de encarar. A intenção é garantir em breve a certificação orgânica, aumentar a produção dos frutos e, assim, inspirar outros agricultores. As amoras e framboesas também apresentam resultados positivos. Então, para produtor familiar que tem áreas pequenas, eu acho que a aposta das pequenas frutas é maravilhosa. Porque vai ser uma área pequena, tu vai conseguir trabalhar com tua família, e não é tão desgastante quanto as outras coisas, tipo colher fumo, secar fumo. Por exemplo, o mirtilo das pequenas frutas é a que mais demora a ter uma produção maior. Então, a gente começou com o mirtilo, mas a gente está começando agora com o amora e framboesa, que tem uma produção mais rápida, né? Mas a ideia é aumentar o mirtilo, aumentar a amora, aumentar a framboesa, morango e ter todas as pequenas frutas. No próximo bloco, ela que é considerada a árvore da vida. Moringa oleífera divide opiniões. Nós vamos mostrar que planta é esta. E tem pudim banho-maria feito de uma forma bem diferente e prática. Já, já nós voltamos. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos, de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há quatro décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia, que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário. O nome de força em sementes de cebola. Esta planta divide opiniões. Por um lado, há quem defenda e diz que pode ser usada até no combate às doenças mais graves. Por outro lado, a Anvisa proibiu a fabricação e comercialização do produto. O que é fato é que a moringa oleífera tem ganhado espaço nos quintais. Superplanta, fonte de proteína verde. Não são poucos os termos usados para falar da moringa oleífera. Esta árvore de folhas pequenas, que com um descuido pode passar despercebida em um jardim. Mesmo sendo motivo de polêmicas na comunidade científica, a árvore originária da Ásia e África vem ganhando espaço, com base no resultado de alguns estudos científicos, que afirmam que a planta pode ter mais de 40% de proteína, sete vezes mais vitamina C do que a laranja, quatro vezes mais cálcio que o leite de vaca e três vezes mais ferro do que o espinafre, por exemplo. Rica em nutrientes, antioxidantes e anti-inflamatórios, a moringa é usada na prevenção e combate a doenças graves, como o câncer, epilepsia e o Alzheimer. Por conta dos inúmeros benefícios da moringa, ela é considerada a árvore da vida. Aqui em Rodeio, em Santa Catarina, ela vai muito além do cardápio da mesa da família. Ela também é uma grande aliada na produção do vinho. O vinho produzido pelo Paulo na propriedade é de amora, plantada e colhida aqui mesmo de forma ultra-orgânica. Ele encontrou na moringa uma oportunidade de neutralizar o vinho de forma mais rápida e saudável. Em dezembro, a gente iniciou a produção de vinho porque a safra passada teve um excedente muito grande. Surgiu a ideia, enfim, e a necessidade de estabilizar o vinho, eliminar possíveis contaminações de fungo, bactérias e a própria levedura para que o vinho não continue fermentando e vire um vinagre. Na maioria dos casos, a neutralização é feita com outros produtos químicos. E a gente descobriu que a moringa é usada para purificar a água em regiões desérticas do Nordeste Brasileiro, na Ásia, na África. Por isso o interesse dele em cultivar a planta. Os testes iniciaram há dois anos. O agricultor utilizou uma água barrenta e instantaneamente viu resultados positivos e surpreendentes. A água passa de turva para transparente em até duas horas. Imaginei que se com a água funciona e não confere sabor nem cheiro, o vinho também vai não só atuar na decantação e também na purificação da água, como ainda vai conferir propriedades medicinais para o vinho. Porque a moringa é conhecida por ter várias propriedades medicinais e o meu vinho acaba sendo um elixir. Acaba recebendo as propriedades da moringa e também da amora. A amora é uma fruta preta, ela tem várias propriedades medicinais. Para a neutralização de um tonel de 20 litros de vinho em produção, é necessário apenas uma colher de chá da moringa. Para fazer a mistura é super fácil. Basta moer a semente da moringa e transformar ela em pó para depois diluir com um pouco de água. Ele consegue os dois processos. Tanto a decantação, ele aglutina as partículas e decanta, fazendo com que o vinho fique translúcido, fique sem resíduos. E também estabilizando, impedindo que a levedura continue a fermentar e também que haja a proliferação de algum fungo, alguma bactéria na sanitização do vinho. A gente pode ter alguma falha na sanitização. Para os produtores de vinho, Paulo acredita que a técnica da moringa vem como uma grande aliada na produção. Para os consumidores, mais saúde, menos dor de cabeça, literalmente. Só o fato de não tomar um vinho sem a inserção de produtos químicos, o metabissulfito é muito danoso. É o que causa dor de cabeça nos vinhos mais baratos. Office 6. Como são poucas ainda as comprovações dos benefícios para a saúde humana, a Anvisa proibiu a comercialização, distribuição, fabricação e a importação de produtos que contenham a moringa. Mesmo assim, muitos agricultores, assim como Paulo, continuam apostando nos benefícios da planta. Sabe, tem conhecimento que a moringa só tem pontos positivos. Falta é conhecimento ainda para que o uso seja liberado e possa proliferar essa ideia do uso no vinho. Porque certamente os vinhos da região vão ganhar muito com isso se for implantada a técnica. Hoje é dia de pudim banho-maria e uma receita bem diferente, feita com mistura para bolo. É lindo de ver. Olha aí. Olá! Nossa receita de hoje é uma delícia. Agora para essas festas que a gente está, que estão se aproximando e a gente já está se preocupando com o que nós vamos fazer, vamos fazer um pudim natalino, lindíssimo, delicioso e muito barato de preparar. Vamos lá? Nós vamos iniciar então com a calda. Nós precisamos trabalhar com uma calda caramelizada para colocar na forma de pudim banho-maria. Eu tenho uma forma de fogão, uma panela de banho-maria, mas a gente pode fazer como se faz o pudim tradicional, pode ser feito no forno também. Nós vamos iniciar com o preparo da calda, que vai meia xícara de água, uma xícara de açúcar. Essa calda, ela também tem os seus segredinhos. Qual é o segredo de uma calda para que uma calda fique bem bonita, bem escura, bem caramelizada e não tenha muitos grumos? Nós vamos mexer antes de levar para o fogo e depois a gente não mexe mais. Quanto menos a gente mexer com colher, melhor, porque aí a gente não vai estar caramelizando. Nós vamos açucarar a calda. Assim a calda. Misturou, está pronto. É só levar para o fogo e deixar assumir aquele tom bem caramelo que depois nós vamos espalhar na nossa forma para preparar o pudim. A próxima etapa da receita então, nós vamos começar a bater a massa do pudim. Gente, muito interessante esse pudim. A gente vai fazer com uma xícara de massa pronta, massa pré-pronta de bolo sabor laranja. Por quê? Porque o cítrico normalmente lembra o Natal. Então vai uma xícara da massa. Essa xícara aqui é uma medida padrão de 250, mas pode ser até uma xícara dessas que a gente tem comum em casa, de uso comum, que fica em torno de 220, 230 ml. 4 ovos e 400 ml de leite. Esses ingredientes aqui nós vamos levar no liquidificador, vamos bater com um pouquinho de essência de baunilha. Eu coloquei aqui essência de baunilha, mas pode ser usado, como é um pudim natalino, nós podemos utilizar essência de panetone. Lembrando bem, gente, de colocar os líquidos ou os ovos, o líquido ou os ovos primeiro, para que a massa de bolo não fique grudada no fundo do liquidificador. Assim, ela vai bater e homogenizar parelhinho. Bater só o que for preciso para misturar. Pudim batido, caramelizado a forma, então nós vamos despejar o líquido aqui. Vamos colocar a forma no lugar, fechar e deixar aqui no fogo em torno de 25 minutos. Gente, nós temos essas frutas aqui, que em meio cozimento, o ideal é que vocês possam misturar um pouco, para que depois deixe apenas, vou deixar um pouquinho para a confeitagem de cima, mas um pouco já na massa. Vocês podem esperar em torno de 10 minutinhos, abre a panela, coloca um pouco de frutas, porque já vai estar, a camada de baixo já vai estar um pouco mais formada. Então vocês vão colocar, aqui tem nozes, frutas cristalizadas, aqui temos uva passa, e aqui tem amora e cereja, e aqui mais nozes e frutas cristalizadas, para a parte de cima, para a finalização. Não coloquem o que é de, de, em calda, assim, mais molinho, mais aguado, no pudim, só para a finalização, para a confeitagem. Passados os nossos 10 minutos de fogo, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um pouco dessas frutas, espalhar, elas vão para o fundo, e para as laterais, mas, ó, como ele já ficou um pouco no fogo, ela não vai cair por completo. Então nós vamos ter distribuído dentro do pudim, essa delícia que vai lembrar o Natal. As nozes, frutas cristalizadas, as nozes bem picadas, ó, gente, bem picadinhas. Essa quantidade já está ok. E vamos deixar mais 15 minutinhos cozinhando. Olha só a amora, o toque que deu. Nessa época, uma época de produção de amora. Olha que coisa mais linda que fica a nossa fatia de pudim e o nosso pudim natalino pronto. Muito obrigada a você que nos acompanha pelas redes sociais. Olha só, semana que vem tem mais receita com a Jaque. Vai ser um gorrinho de Papai Noel no cupcake. Coisa mais linda. O Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá! O Vale Agrícola termina aqui.